Olá, crianças! Vocês também podem treinar o numeral 2 num pratinho com farinha, fubá ou com potinho de areia. Vamos lá! Começa aqui em cima, faz uma curvinha e puxa a perninha. Vamos de novo! Ó, começa aqui em cima, faz uma curvinha e puxa a perninha. Muito legal, né? Vocês também podem fazer o numeral 1. Sobe e desce. Lembrando que o numeral 1 começa aqui no narizinho, ó. Sobe e desce. Muito legal, né? Fazer o numeral 2 novamente, ó. Vem aqui em cima, faz uma curvinha e puxa a perninha. Muito bacana, né? Treinem bastante pra vocês ficarem nota 10. Beijinhos!